Agora sim, 12 horas e 9 minutos, quero mandar um abraço especial para o meu amigo J. Ray em Iranduba, que contribuiu agora há pouco comigo no WhatsApp, comentando a situação do acidente, dizendo que o melhor mesmo é não beber nada alcoólico. Concordo com você, viu J. Ray, essa é a melhor opção. Obrigado a você pela audiência a todo o município de Iranduba, aliás, você e a dona Mirth, sua mãezinha, todo mundo ligado com a gente no programa agora, o programa da comunidade, que vai acompanhar neste momento o resultado de uma apreensão de drogas feita pela Polícia Federal no ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus. Pelo menos 570 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Reportagem na tela. De acordo com a Polícia Federal, dos 570 quilos, 420 eram maconha do tipo skunk e o restante, 150 quilos, eram de cocaína pura. A cocaína estava escondida em pisos de madeira em uma casa. A polícia acredita que pela sofisticação e cuidado no armazenamento, a droga seria para exportação. No mesmo local foram encontradas uma pistola 9mm e uma grande quantidade de munições. Quatro pessoas foram presas, dois homens e duas mulheres, e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os dois homens já haviam sido presos anteriormente pela Polícia Federal por tráfico de drogas. Aí as imagens das drogas apreendidas, drogas que estavam já embaladas, prontas para saírem da capital amazonense. Você observa que todo esse entorpecente estava escondido agora na zona rural de Manaus. São modos de atuação. Se a gente for lembrar também casos que a Polícia Civil acabou apreendendo aqui em Iranduba, droga escondida em uma área rural, acima de suspeitas, mas que depende principalmente do trabalho de inteligência e da denúncia da população para atirar de circulação essa grande, enorme quantidade de entorpecente, dessa vez realizada em uma operação da Polícia Federal, ali no ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da rodovia BR-174. Vamos trazer mais informações desta vez sobre uma apreensão feita pelo Batalhão Ambiental pela FUNAI em parceria com o CIPAM. A operação foi no rio Abacaxi, no interior do Amazonas, e o resultado a gente acompanha na tela em mais uma reportagem. Saltei, diretor. A ação envolveu vários órgãos, como o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, IBAMA, Instituto Chico Mendes, FUNAI e CIPAM, que ajudou no detalhamento aéreo das áreas de cultivo da maconha. Nos locais foram encontradas plantas em estado avançado de cultivo e mudas já preparadas para plantio. Também foram apreendidas 17 armas de fogo e munições de diversos calibres. As mudas de maconha foram arrancadas e incineradas e todas as armas e munições foram levadas para o 47º DIP de Nova Olinda do Norte, juntamente com duas mudas de cannabis sativa, maconha, para fins de perícia pela autoridade judiciária daquele município. Esse tipo de plantio é muito comum nessas áreas, áreas de difícil acesso, mas é interessante porque a gente vê aqui também a atuação do sistema de proteção da Amazônia. Verificando por imagens de satélite esse tipo de alteração. E quando essas alterações são verificadas e que há uma incursão até o local, por exemplo, realizada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, que de helicóptero verificava, não é uma lavoura normal, não é uma plantação de mandioca, não é uma plantação de mamão, é uma plantação de maconha aciona. Portanto, as forças federais, as forças do Batalhão Ambiental que trabalharam aqui, as forças estaduais, para fazer a destruição desse tipo de plantio, que tinha como finalidade pegar essa droga e enviar para a capital, pode ter certeza. Daqui a pouco, depois de colhida, seca e prensada, essa droga viria a abastecer, sim, a capital amazonense. Apreensão feita e registrada em Nova Olinda do Norte, região do Rio Abacaxi. Doze horas, treze minutos, Marcia Lajumar chegando rapidinho, com dica especial para você que está em casa, fique atento. Amaral, deixa comigo, eu sempre estou aqui falando do E-Mekup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja o depoimento de quem já usa E-Mekup Hair. Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho, ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o E-Mekup Hair e o resultado foi ótimo, porque ele parou de cair, ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu só? E-Mekup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar E-Mekup Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de E-Mekup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença, viu, em pouco tempo. E-Mekup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. Quero mandar um alô especial para o Davi Assayag, mas não é o cantor, é o taxista que trabalha na Golfinho Rádio Táxi. Deu desconto de R$ 1,00 para o meu amigo Lucas. Da próxima vez, deu um desconto de R$ 2,00, meu amigo Davi. Isso é tão gente boa que custa descontinho de R$ 2,00. Ah, mas é a crise, né? É verdade, tem razão. O Davi é fã do programa agora, fã da Márcia Lasmar, que daqui a pouco, meu amigo, vai fazer o primeiro sorteio. Tem cenzão valendo. Ô, Davi, você comprou o seu jornal agora impresso e não comprou? Perdeu o tempo, hein? Mas acho que ainda dá. Perdeu, sai vai. Acho que ainda dá. Perdeu. É daqui a pouquinho, no próximo bloco, você já vai acompanhar o primeiro sorteio do Semanas Premiadas. Você que comprou o seu jornalzinho, fique ligado, porque já já vai ter sorteio do Semanas Premiadas. R$ 100, papai. São R$ 100. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.